E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? É bom pessoal, acabou de ser lançado aí né recentemente aí o Tuxedo S3 tá pessoal, essa versão aqui tá top demais, eu já fiz vários reviews do Tuxedo S por aqui, como vocês sabem né, eu já utilizei ele aí por um bom tempo, inclusive para jogar, utilizando a GTX 1050 Ti essa versão pessoal, o Tuxedo S ele continua com os mesmos recursos da versão anterior, porém melhorou algumas coisas aí tá uma coisa que ele manteve é um excelente suporte para drives da NVIDIA né, e agora pessoal, ele traz aí o discover atualizado com todos os recursos aprimorados e tudo mais, incluindo o próprio Plasma 6 como interface gráfica principal Mas antes... Bom galera, é claro que eu não podia deixar de falar aí do nosso novo patrocinador aqui do canal, a Hosting DDR tá pessoal uma empresa de hospedagem que chega para competir aí com o que há de melhor do mercado, incluindo preços baixos, facilidades de uso e ótimos recursos de assinatura, incluindo certificado SSL grátis e criador de site tá pessoal, aliás criador de site eu acho que você tem mais de uma opção na plataforma o cadastro é simples, basta acessar a área do cliente, criar uma conta e escolher um plano independente do plano que você escolher pessoal, você terá um desconto de 50% na assinatura usando o nosso cupom especial aqui do canal Esse cupom vai estar disponível ou na nossa plataforma do Discord ou eu vou estar deixando aqui na descrição E na renovação pessoal, automática do plano, você terá mais um desconto aí de até 5% na renovação da sua assinatura Os planos são bem generosos, você consegue atribuir diversos domínios, você tem cloud, tem serviço de segurança tem uma cacetada de coisa lá pessoal, que eu mesmo ainda nem consegui avaliar todas mas são recursos bem interessantes e essa plataforma está sendo bem otimista aí no oferecimento de seus benefícios tá pessoal, então corre lá, confere e se possível assina usando o nosso cupom que assim você vai ajudar a patrocinar o nosso conteúdo e consequentemente ajudar na evolução do nosso canal mas se mais é longo, nós vamos para o vídeo Bom, agora que já falamos do nosso patrocinador, né pessoal, vamos continuar aqui falando um pouquinho mais aí do Tuxedo OS você tá pra baixar aquele mesmo processo de sempre, entra no site, rola um pouquinho a página pra baixo clica no botão de download do sistema operacional e tudo mais e a ISO que você deve baixar é aquela versão que tem a numeração, tá? não baixa corrente porque pode ser que aquela ISO ali dê algum problema, tá? aquela ISO eu acho que é uma versão que fica em constante atualização, tá? e aquela ISO que tem a numeração é a que tá pronta pra ser utilizada, fechou? bom, dentre os recursos que eu mais admirei nessa versão aqui, além do próprio Plasma 6 é que ele já traz o QT na versão 6.7, né pessoal o painel de controle ele manteve ali aquela organização do Plasma 6 sem alteração nenhuma, né pessoal e aí também na aba de sistema tem alguns detalhes ali, né, bem interessante, né como ele mostra ali vários detalhes do Kern e tudo mais ele traz o Kern modificado pelo próprio Tuxedo, né, pela própria empresa e que é um Kern muito otimizado, principalmente pra quem utiliza drives proprietários, tá? ele ainda manteve a central de controle do sistema que vocês vão ver aí em alguns takes do vídeo, tá? outra coisa interessante, como eu falei, já o Discovery atualizado a Home já tá na parte de cima, né a barra de menus do Discovery já tá organizada, né já tá na parte de cima tem algumas distros que trouxeram o Plasma 6, mas não corrigiram isso ainda, tá? como é o caso do Nobara, por exemplo, né mas enfim, isso é só um detalhe e que no final das contas não vai atrapalhar no resultado final do desempenho nem da entrega da distro em seus próprios recursos, tá pessoal outra coisa interessante de mencionar e que eu acho que vale a pena a gente observar é que ele traz agora uma variedade de temas mais coerente com aquilo que o sistema promete, né com aquilo que o próprio Plasma promete como interface o primeiro detalhe que eu preciso dizer aqui pessoal e que parece ser até irônico, né e que ele tanto de Linux comentou como eu comentei aqui no canal e que eu fiquei muito feliz, cara é que eles trocaram aí o plano de fundo principal da distribuição agora ele suporta o modo Dark né, por padrão e é diferente é um plano de fundo muito mais pro parabéns Equipe Tuxedo, tá? essa distro aqui eu vou testar eu não quero saber eu vou pegar o SSD e vai ser a primeira que eu vou instalar pra testar principalmente se até lá eu já tiver com o Drive NVIDIA se eu já tiver com uma placa da NVIDIA enfim, eu sou meio suspeito de falar dessa distro aqui porque realmente eu adorei usar essa distribuição aqui, tá? enfim questão de aplicativos padrões, pessoal ele traz agora o LibreOffice com aquela nova nomenclatura de versão ou seja, ele já tá na versão 24 né, então, pessoal aquela questão da tradução ali como eu falei é bem simples, né você vai lá no terminal dá o comando pra ele fazer o download da instalação do pacote de idioma e tudo já vai ser traduzido automaticamente, tá? enfim em relação aos aplicativos padrões do Plasma nada foi alterado e nada foi adicionado o que realmente valeu a pena destacar aqui, pessoal é justamente a nova implementação do KDE Plasma 6 já tá atualizado na 6.0.4 ou seja, já trouxe aquela correção de bugs para os drives da NVIDIA com relação ao frame rate de tela caindo né algumas pessoas não estavam conseguindo manter o FPS em jogos corretamente por conta desse problema então isso já foi corrigido tudo mais então, cara, essa distribuição aqui promete uma melhoria de desempenho absurda para quem utiliza drives proprietários da NVIDIA fechou? os repositórios são os mesmos repositórios é claro que deve ter ali alguma alteração que eu não vou mencionar aqui nesse vídeo porque esse aqui não é um review completo é apenas um vídeo de apresentação o que mais me chamou a atenção nessa versão foi justamente primeiro papel de parede atualizado KDE Plasma 6 esses recursos de soft agora já estão mais aprimorados o próprio LabreOffice agora já tem a nova nomenclatura tá, pessoal? ele manteve o VLC manteve o Elisa manteve esqueci o nome agora o reprodutor de vídeo padrão enfim ele manteve os aplicativos padrões nada foi alterado a Descobre continua funcional como sempre na base de configurações tu consegue ver todos os repositórios já vem com o FlatHub ativo além disso o sistema de atualização do Tuxedo pra mim é um dos melhores ele funciona nunca deu um bug na atualização do Tuxedo OS realmente eles atualizam constantemente a distribuição e a gente consegue ver que eles trazem inúmeras correções para o sistema é uma distribuição que vai se dar bem com o SoftAMD com o Drive da Intel com o próprio Drive proprietário da NVIDIA traz um kernel bem otimizado 6.5 que basicamente pra mim ele está no nível de um LTS tranquilo porque ele tem uma curadoria muito grande por parte da Tuxedo nesse quesito tá pessoal lendo a documentação da distra você pode conferir alguns detalhes a mais e se você está vendo essa tela do Windows aqui atrás ele está se questionando agora justamente porque eu estou utilizando o Windows 11 como esse é o principal porque eu só tenho apenas um SSD era pra eu ter dois mas o meu NVMe M.2 deu problema e eu ainda não consegui aderir um outro pra poder fazer aí um dual boot e por quê? porque eu peguei a RX 580 o codec da AMD está um lixo aqui no Linux só vai ficar bom a partir da série 5000 pelo que eu percebi tanto que o Kelvin que é um dos inscritos aqui do canal ele utiliza aí segundo ele ele tem um excelente desempenho pra renderização de vídeo e como é o meu caso que tem uma placa antiga galera lamento tá não tenho condição de de esperar uma, duas horas pra renderizar um vídeo de 15, 20 minutos sendo que aqui eu consigo fazer em 10, 5 tá então não preciso falar mais nada sinto muito lembrando reforçando o canal aqui continua sendo de Linux e ponto é isso mas isso não me impede de falar de outros sistemas eu já nasci com esse foco tá de falar de vários sistemas isso vai começar a mudar a partir de hoje em diante tá desde a semana passada eu comecei a trazer outros conteúdos aqui eu já trouxe conteúdo de celular né se vocês verem eu já trouxe conteúdo aqui de Gcam né eu vou começar a expandir os assuntos aqui do canal porque é justamente pessoal aquilo que eu aprendo no meu dia a dia e que eu posso compartilhar com outras pessoas eu não quero limitar somente um público único eu quero expandir esse público e levar isso pra mais pessoas mais pessoas que precisam conhecer pessoal o ser humano padece por falta de conhecimento então se você tem conhecimento pra compartilhar não interessa se é de Linux se é de Windows se é de Android se é de de aplicativo de celular se é de aplicativo de smartphone enfim que é a mesma coisa né se é de notebook ou se é de desktop enfim vocês entenderam não interessa o ramo se você tem conhecimento compartilhe não deixe as pessoas perecerem por falta de conhecimento fechou pessoal esse vídeo aqui era apenas um vídeo de apresentação rápida né eu tentei até falar um pouco mais acelerado de forma mais dinâmica aí pra gente não perder muito tempo aqui tá enfim o Tuxedo S parabéns parabéns porque os caras deram a nova cara pro sistema e eu tô assim meu dedo tá coçando cara pra eu instalar o sistema mas infelizmente nem sempre é da forma que a gente quer precisa ter paciência e estudar as coisas com calma então nesse momento eu não posso testar a minha máquina física eu vou trazer um review na máquina virtual e eu sei que não é não é bacana o review na máquina virtual porque você não tem certeza de como tá o funcionamento de real do sistema mas é aquilo o importante é trazer o conteúdo fechou? pessoal se você gostou do vídeo deixa o seu like se não for inscrito se inscreva aí no canal ativa o sininho das notificações eu vou deixar passando alguns cards aqui em cima de alguns vídeos aí que eu acho que merecem destaques aqui no canal se você não viu o review do Jipping 23 Alpha que tá em desenvolvimento eu te recomendo assistir foi um vídeo que bombou aqui nessa última semana e eu vi que a galera curtiram muito o sistema teve gente que não gostou porque é uma distribuição chinesa mas eu descarto a opinião desses preconceituosos tá infelizmente cada um pensa o que quer o canal aqui é livre pra você expressar a sua opinião desde que você não ofenda ninguém então é isso tá pessoal vou finalizar o vídeo por aqui e eu já te convido pra acessar o nosso Discord pra poder compartilhar as suas experiências eu vou deixar aqui na descrição tá o link do Discord e também do post em que eu falo sobre o Dito tá esse vídeo aqui ele ainda não tem um post mas no próximo review que eu fazer do Tuxedo eu vou trazer um post com maiores detalhes pra vocês tudo bem mesmo assim eu vou deixar o link do nosso blog aqui na descrição também assim você pode acessar e conferir outros conteúdos com mais detalhes sobre outros sistemas operacionais aqui no canal até mesmo tanto o próprio Windows tá você que tá pensando em atualizar pro 11 lá tem um review bacana dessa versão aqui que é a 23H2 tá pessoal forte abraço valeu e até o próximo vídeo tchau